É o Brasil Conexion indo pro Central Park, a gente tá aqui no samba, hein? É, Luiz. Luiz, e o que você tá achando desse festival que começa hoje? A gente vai tentar aproveitar o máximo possível e prestigiar o cinema brasileiro, né? Que começa agora com o filme da Patrícia Pilar. Esse é o famoso Central Park que todo mundo vem aqui caminhar, andar de bicicleta. E aí, galera, a gente já chegou aqui no Central Park, estamos conferindo aí João Suplicy. O Central Park tá lotado, dá uma olhadinha aí, olha quanta gente já chegou aqui. E não para de chegar o pessoal não, ainda tem mais um show do Afro Reggae e a gente tá aqui pra conferir. Vamos lá, vamos lá! Cine Fest, Petrobras, Brasil. Clap hands, please, aplausos. Por favor, gente, é muito difícil conseguir um patrocínio. Aplausos a Petrobras, por favor. Thank you. Vai ser sempre Lisa e eu, cobrindo todas as festas pra você. Agora, Lisa, pega esse microfone e fala alguma coisa. Galera, vocês não sabem quem tá no palco. Vamos correr pra lá, Afro Reggae. Volta, determinação, vontade. Um, dois, três, Afro Reggae. E aí, Ingrid, o que você tá achando dessa super festa aqui em Manhattan? Maravilhosa, espero que os brasileiros que moram aqui, e os americanos, outros que os brasileiros são maravilhosos. Até o dia 12 de agosto, no Tua Deca de Cinema. A voz é muito legal. E aí, Ingrid, o que você tá achando dessa super festa aqui em Manhattan? É muito legal. O que você tá achando desse festival maravilhoso? Tô achando ótimo, o festival é maravilhoso mesmo. Minha primeira vez em Nova York, tô adorando. O cinema brasileiro, bom, o que eu poderia falar em primeiro lugar sobre o cinema brasileiro é que ele precisa de muito mais incentivo sempre. A gente é pobre, o teatro brasileiro é mais pobre ainda. O cinema brasileiro é pobrinho, é o primo um pouco mais rico do teatro brasileiro. O cinema brasileiro, bom, o que você tá achando desse festival maravilhoso mesmo. O cinema brasileiro, bom, o que você tá achando desse festival maravilhoso mesmo. As empresas, as grandes empresas que investem em cultura tão ganhando, tão tendo um retorno de mídia maravilhoso, que tá investindo em cultura. E principalmente quebrando as fronteiras, porque o cinema é mundial. O cinema brasileiro, se é brasileiro, o que a gente fez no Brasil, mas a partir do momento que o cinema vai pro mundo, ele é mundial. Como o cinema americano, como o cinema indiano, o cinema pro mundo, feito pelo Brasil. Obrigada. Imagina. O carinho foi maravilhoso. A Proreg sempre vai estar aí, porque deve é. E vai ser sempre uma honra e um prazer pra gente estar tocando num evento como esse. Fortalecer a cultura brasileira, fortalecer a cultura das favelas brasileiras. Mostrar que a comunidade, que a favela tem muita coisa boa, tem muito positivo. Então cada vez é isso, é mostrar que o jovem negro, de alguma forma, pode se dar bem se houver oportunidade. Os artores não estão só pro lado de dentro não, pro lado de fora também. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, que eu quero ver quem não vai gostar. Eu vou resolver. Eu vou parecer morta por acidente, assalto ou qualquer outro meio. Artista, bailarino, o que você fala? Sei lá, arte é tudo na vida e a gente tem que curtir o máximo que pode. É isso aí. Mais uma vez é a Brasil Connection, aqui em Nova York, Manhattan, no nosso festival brasileiro, patrocinado pela Petrobras. Legenda Adriana Zanotto